Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui novamente com o Raptors Dessa vez naquele mapa lá que tem os raptores na floresta e ali estão eles Já vamos sair de fininho aqui E bom, tem alguns updates a mais na verdade que eles colocaram aqui no jogo Agora a gente não tem mais aquela metralhadora lá de pauzinhos, a gente simplesmente pega uma no chão e joga Pega uma no chão e joga Agora nós temos isso, também temos o clima, que como vocês podem ver agora está chuvoso, mas ele também fica de noite E também tem a parte que fica mais de dia Futuramente eles pensam também em a gente poder pegar os ovos, poder pegar objetos com a mão aqui também E entre outras ideias aí pro jogo, ok? Vamos tentar sobreviver aqui, os raptores também estão muito mais ferozes agora, muito mais mortais, assim eu diria Vamos tentar escapar, eu sei que tem dois ali, ó Tem dois ali, ó Eu vou chamar atenção aqui, jogando pauzinho pra lá Não, agora eles me viram Corre, 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 corre Ai, ai, nossa Não Ah, a gente já foi pego Caraca, eu também fiquei brincando, ó Vocês viram que eles estão muito mais rápidos Assim que eles te verem Eles já vão pra cima, não querem nem saber, galera Não querem nem saber Vamos voltar aqui então Pelo menos eu mostrei agora o quão ferozes eles estão Né, com esse ataque deles Beleza Então a gente sabe que agora a gente tem que tomar muito mais cuidado, né Vamos tentar entrar aqui no meio da floresta Nossa, eu já tô vendo um ali Ah, caraca, eu tô preso Vamos avançar aqui com cautela e cuidado Na calma Vamos se abaixar aqui Ali em cima vocês podem ver também Que tem um olhinho que ele indica se os raptores estão nos enxergando ou não Eles estão nos observando Eu tô ouvindo Nossa, me viu Corre, 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 corre Aí, entra aqui Aí, entrei Escondido Não, vamos me ver Tô ouvindo eles Nossa, eu vou tacar um pauzinho pra cá Toma Taquei um pauzinho pra lá Ai, caraca Tá chamando ajuda Ele tá chamando ajuda Ai, galera A gente tá preso aqui dentro Eu tô agachado aqui, ó Pra você saber Caraca Ai Que susto Nossa, ele tá bem aqui Ele não consegue entrar Nossa Não, não, não Não, 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 não Ah, peraí Eles não conseguem entrar Haha, toma pauzinho na ca... Nossa Jumper agora Vocês viram? Vamos sair por aqui, ó Ai, não, não Tô vendo o passo Aí tá preso, galera Será que tá pra passar aqui? Eu tô com medo Agora eles estão muito mais rápidos Então Vocês sabem, né Vou jogar um pauzinho aqui, ó Ver se chama atenção Tá, beleza Vamos sair Sai pra lá Bora, bora, bora Partiu, 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 partiu Partiu escapar, partiu escapar Ai, caraca Nossa, passou a perder Não Não Foge Sobe na árvore Sobe na árvore Sobe na árvore Sobe na árvore Ai, caraca Ai, caraca Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Nossa, tô voando Ai, sobe nessa árvore logo Sobe na árvore logo Nossa, tô voando na árvore Cadê? Cadê? Peraí, peraí, peraí Calma, calma Relaxa Para e pensa Tá no barulho da chuva Então tá tranquilo Relaxa Calma, calma Vamos pular pra cá Beleza, pulamos pra cá então Já subimos aqui Vamos continuar escalando Droga Tem que fazer a volta Aqui, ó Nossa, ali estão eles Corre, corre Sobe, sobe, sobe Corre, não, né Sobe Sobe Nossa, tô aqui embaixo Ali tem eles Nossa, sobe, 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 sobe E caraca, peraí Peraí, acho que a gente vai Caraca, ele tá muito alto, véi Olha a altura que a gente tá aqui Quero tentar ir pro lado aqui, ó Quero tentar subir Não Caímos Ah, não Não vamos se dar por vencido Ali tem ele Tá, beleza Vamos pular pra cá Aí, ó Aí, ó Perfeito Agora sim, bora Vamos lá, vamos tentar subir Não dá pra subir mais Eu quero ir lá pra cima Não Caiu a zila, vou ter que achar outra árvore Essa aqui não dá Volta, volta, volta Corre, corre Eu tô ouvindo eles muito próximos Ai caraca Nossa, passou perto Não Nossa, passou perto Ai Não, me pegou Me pegou, caraca Vamos pegar de novo aqui Vamos de novo Nós temos o Spinosaur que a gente já gravou, lembrando que a gente tem uma playlist aí De Raptor, se você não viu ainda Confere no canal, é épico É epicamente épico, galera, sério Vamos por aqui Ai caraca, eu tô ouvindo os raptores passando aqui Ih, eu vi um ali atrás Ai tem outro aqui Ferrou Corre, corre, corre Corre pra cá, corre pra cá Eu preciso achar aquelas árvores pra gente subir Essas aqui não dão Essas aqui não dá pra subir na verdade Essas aqui, essas pretas aqui Tem que ser essas verdes Aí, ó Caraca, sobe velho Sobe Aí, vamos subir Vamos escapar, vamos escapar Aí, ó Peraí, acho que a gente tá conseguindo Aí, ó Perfeito Só sobe agora Só sobe Caraca, a gente tá alto agora Lá tá ele Tá passando ali, beleza A gente tem que pensar pra onde a gente vai ir No que parece, não é Ah A gente tem que tentar conseguir chegar nesses tronquinhos aqui, ó Deixa eu ver Qual que dá pra subir Tem que ser um desses aqui pra gente subir Esse aqui, ó E aí, beleza Tranquilo E aí Tranquilo Ai, eu tô caindo Ai Caraca, quase me pegou Ai, não Sai Sai, sai Sai Aí Nossa, quase que ele me pegou Caraca, me senti muito Jurassic Park Aquela cena da mulher Bom, acho que é aqui, ó Acho que acertei agora Aí, ó Eu sabia que dava pra subir mais alto Porque eu vi aqueles troncos amarelos Ah Ali, ó Aí, ó Conseguimos Caraca, casa na árvore, galera Aê Olha a altura que a gente tá aqui Sinistramente, galera Lá tá E lá embaixo tá ele Tô vendo aqui, ó Vou tentar ir mais pra cá Tá lá embaixo Será que dá pra subir mais? Cara, que tô cego aqui, ó Entendo pro céu, né Peraí Aqui, ó Caraca, olha A altura que a gente tá Não Cai Não viu nada Não Nossa Ah, a gente foi pego de novo Ah, não acredito, galera Sério, tá difícil Vamos tentar ir pro outro lado Porque eu acho que os raptores Eles Nascem aqui na frente Então a gente vai ter que voltar Vai ter que fugir pra cá Pra esse lado Esse é o lado Esse aqui é o lado Se a gente quiser escapar E sobreviver por mais tempo É bom que a gente explora mais Aí a ilha Porque no update também Eles colocaram novos lugares Aqui pra gente De repente A gente encontra aí uma Casa, sei lá Tinha que dar pra pegar esses ovos, né Já Só pra roubar uns E fazer um novo Jurassic Park Em algum outro lugar Lembrando que esses jogos Da franquia do Raptors Eles se baseiam em cenas Do Jurassic Park, galera Temos a cena da cozinha Que eu já gravei E tem essa cena aqui Que é basicamente a cena Que a gente tá fugindo Dos raptores, né Do Jurassic Park 2 Se eu não me engano No 3 também Eu acho que é principalmente o 3, né Porque os raptores são do 3 E também tem a cena do Espino, né Que a gente tenta fugir Do Spinosauro também É tipo representações De cenas Do Jurassic Park 1, 2, 3 Do Jurassic Park 1 Inclusive também O dono Ele está pensando O desenvolvedor, né Ele está pensando Em fazer a cena Do Indoraptor, galera Do Indoraptor Do Jurassic Park 2 Que ele não viu ainda Mas provavelmente Quando sair Ele já vai fazer Ele me avisou isso Muito massa, né Ele tem um contatinho aí Digamos Bom, então vamos Seguir aqui Da sequência Vamos nos decidir Contra outros lugares Bom, pessoal Tem uma coisa também Assim, ó Esse olho no canto Quando a gente se esconde No mato aqui Por exemplo Esse matinho aqui Vocês viram que o olho Fechou É sinal que a gente Está escondido A visão deles Então quando a gente Está numa área aberta Aqui A gente está numa área Que eles podem enxergar De longe É isso que representa Entendeu Esse olho ali no cantinho Ok Então vamos Então vamos nos esconder Que é esse o objetivo Se esconder Que eu vou entrar No meio do mato Aqui Ó, bem tranquilo Aqui no matinho Ninguém pode enxergar a gente Aí está muito Muito camuflado Nossa Agora tive que sair aqui Olha que bonita Nossa Olha que lindo Isso, sério Vamos correr Eu acho que a gente Já explorou tudo Na verdade Que a gente Para explorar Aqui Mas bom pessoal Então a gente vai Ficando por aqui Eu espero que você Tenha gostado E se divertido Por favor Deixe seu like E comentário E se inscreva no canal Caso ainda Não for inscrito Grande abraço A todos vocês Espero que você Tenha então Se divertido Deixe aquele seu like Para ajudar E também alertar O youtube Para receber as notificações Dos próximos vídeos E também Clicando no sininho Você ativa E ajuda ainda mais Muito obrigado A todos Então eu vou Trazer aí a sequência De outros vídeos Aqui do Raptors Provavelmente Que ele lançar Novas atualizações Que ele vem se atualizando Até que regularmente Então eu vou trazer Novidades Para vocês Ok Muito obrigado A todos Não se esqueça também Que esse jogo é free Ele vai estar aí Na descrição Ou talvez Vai estar aí Nos comentários Para você baixar Ok Então é isso Muito obrigado Até mais E Tchau